Impossível não, é bem provável, bem provável A Ellie pode não ter morrido naquela parte lá e depois matar a Abby? Pode Porque a gente não vê a Ellie morrer, só escuta que a Ellie morreu Olha lá, que isso cara? Vocês viram? Maluco, o que foi isso? A mulher subiu na escada até aqui em cima cara Meu Deus, que bizarrice velho Vocês viram?